Fala galera do Pedal, chegou aqui a encomenda que eu estava esperando, o meu GPS, meu ciclo computador, vamos ver aqui, vou abrir, aqui está o monitor cardíaco, e aqui está o GPS em si, deixa eu tirar essa sacola daqui, vamos abrir, aqui é o GPS Shores G+, também veio esse suporte aqui para guidom, deixa eu ver o que que é isso aqui que veio também, parece que são algumas borrachinhas, deixa eu conferir, a capa protetora, é uma capa protetora, e além disso, deixa eu tirar isso aqui também para ficar mais clean, aqui para colocar no guidom né, e também veio a chavinha para poder aplicar, vamos deixar ele aqui de lado, isso aqui eu vou tirar daqui do nosso campo de visão, isso aqui também, então vamos abrir aqui, esse GPS, pelo que eu andei pesquisando, está com um bom custo benefício, muitas pessoas têm comprado dele, joguei de qualquer jeito mesmo, aqui está o manual, deixa aqui, aqui tem um cabo, vamos ver que cabo é esse aqui, deve ser o cabo USB do tipo C, para poder recarregar, aqui um lado do tipo B, opa, e o outro lado do tipo C, vem as borrachinhas para poderem prender, e vem esse aqui, mais tradicional né, para prender no próprio guidom, pode prender aqui, ou pode prender aqui, provavelmente, aqui tem uma película, deixa eu ver se eu consigo tirar, ah, está aqui ó, tirei a película, tem dois botões físicos aqui embaixo, e esses daqui devem ser os botões mais sensíveis ao toque, aqui tem uma entrada, a entrada USB né, para poder fazer o carregamento né, USB tipo C, e você liga o outro no seu computador, na sua Smart TV, no seu adaptador de parede, o que for, vamos ligar aqui, não li o manual né, vou aqui na intuição, apertando os dois, opa, aí já veio com carga, troquei de câmera aqui, porque eu estava filmando com esse aparelho, vamos ver aqui o, para poder instalar, o aplicativo né, então vou aqui instalar o aplicativo, vamos ver aqui o computador de bicicleta, vamos escolher aqui, localização, Bluetooth, permitir, vamos ver se eu encontro aqui qual que é, deve ser esse daqui né, prontinho, tem uma atualização aqui para atualizar, depois eu vou abrir o sensor, enquanto tá fazendo isso, deixa eu abrir aqui o sensor de frequência cardíaca, aqui vem a cinta né, deixa eu abrir aqui, opa, atualização completa, veio a cinta e o sensor em si, deixa eu abrir aqui e deixa ele de lado, pronto, deixa eu abrir aqui de lado, sincronização automática, configurações, vou colocar aqui o meu perfil, cadastrei a minha bike aqui com os dados dela, aqui é o segundo a segunda tabela é a circunferência da roda 2.2, o piso da bicicleta e tá cadastrado. Bom pessoal, aqui tá a hora, a temperatura né, 28 graus Celsius, aqui é o grau de inclinação que só quando estiver pedalando, tempo de pedalada, distância, esse mostruário aqui ele é configurável. Aí galera, tudo funcionando agora, é configurado, cinta cardíaca aqui no meu peito, então vocês estão vendo que ele tá funcionando perfeitamente. Agora só falta a gente testar lá na prática, então na outra parte desse vídeo, nós vamos ver ele funcionando. Fala galera do pedal, sendo agora para o teste aqui do SOS, então dá o início aqui, o play na atividade, a cinta cardíaca já tá aqui, coração acelerado, acelerado porque sabe que eu sei que vou fazer a atividade, olha lá, GPS, parece que tá indo, vamos lá, vamos testar. Estou clipado aqui, olha, no meio do trânsito, aqui na ciclovia, e não estou com sensor de velocidade, até comprei um que pode ser velocidade ou cadência, ainda vou escolher o como que eu vou colocar, mas o sensor de velocidade tá funcionando, ou melhor, o GPS tá funcionando para poder medir a velocidade. Como eu tô andando aqui a nível do mar, inclinação 0%, e aqui embaixo, na parte inferior, vem a acumulada, tá 0, hora vai 1, sobe pra 2, volta pra 0. Talvez eu veja melhor quando eu for subir a ponte, a ciclovia da vida, talvez eu suba o Morro do Moreno e vai dar pra ver melhor, mas aí já é assunto pra outro vídeo, 123 batimentos, 13 quilômetros horários. Aqui eu estou na ponte, ó, como vocês podem ver, e aqui, ó, inclinação de 6, 8, tem vários metros pra 1, eu acho que, por ser uma ponte, o GPS pode não entender, se eu tô na rua, logo aqui embaixo, porque aqui embaixo tem uma rua, ou se eu estou sobre ela, vou ver, Raquel, 0%, então provavelmente é isso. O GPS não tá entendendo que eu tô na ponte, pode tá entendendo que eu estou, que eu esteja lá embaixo. Ó, a visão top. Registrar aqui, pessoal, a ponte tem 70 metros de altura, e aqui embaixo, no canto inferior direito, tá 74, 75, deve ser exatamente, aí se refere, né, a altimetria, a altura absoluta, e ali, indo agora pra 0%, no canto superior direito. 13 graus de inclinação, subir, 16 graus de inclinação. Alarme aqui, ó, coração, a 192, vamos lá, vou subir. Então, esse foi o funcionamento GPS, então, aqueles que gostaram, dê um joinha, aqueles que não são inscritos, se inscrever no nosso canal, comentem aí, compartilhem, até a próxima, pessoal, valeu! E aí, pessoal, estou devolvendo, porque, até gostei dele, né, mas, o botão aqui não tá funcionando, mas, esse botão daqui, ele funciona, desse lado de cá, ó, vocês até ouvem o clique, mas, de ligar e desligar, parou de funcionar, de trocar de mão, que eu tô sem o tripé, desse lado aqui, ó, o botão fica embaixo, simplesmente não funciona, ou seja, acabou a bateria, não tenho mais como ligar o produto, então, já entrei em contato lá, pra, infelizmente, devolver. Pena, porque, eu testei ele hoje, conforme vocês viram, eu até gostei do produto. Fazer o que, né?